Esse hit é pra 2018, 19, 20, 21, 22, 23 e assim vai Isso é dog monstro, hein? Tudo bem com você? Ricardo, mão de ouro, ser rico dói Pã, 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 hein? Pega, pega, pega Pega, pega, pega Eu tô brincando Eu vou meter em maluco Não confunda as bolas, santa é santa e tchuca é tchuca A santa faz carinho e a tchuca machuca Todo mundo tá ligado, dá coleta só quando tá Machuca, 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 tchuca, machuca, machuca Machuca, machuca, tchuca, machuca, machuca 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 zuca chuca chuca Nossa Rikkeキcast Você ta machucando mas o que! Caralho as mulheres do lovers canta Vai caralho Nunca fãs do boleza A santa faz carinho E a chuca machuca machuca Todo mundo tá ligado, tá coleta só com dupa Machuca, 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 machuca Pode pra dar sorte, quem tá nascer é nóis Estourei, viu? Se precisar de mim pra qualquer coisa, não me chame não, procure outro Só quem me deu moral foi Ricardo e Rafael Muramê Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Isso aqui só foi feito pra lança comer água na roça mesmo, viu? Isso é dó de monstro, hein? Não confunda as bolas, santa é santa e chuca é chuca Não confunda as bolas, santa é santa e chuca é chuca A santa faz carinho e a chuca machuca Todo mundo tá ligado, tá coleta só com dupa Machuca, machuca Machuca, machuca, chuca, machuca Machuca, 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 machuca Que que é isso? Pega dog! Hein? Pega! Pega! Não dog, pega não, to brincando Se nem que a gente viu quando o dog crescer vou mandar pegar Pega! 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 Isso é dog monstro, hein? 325% focado na missão Ei, 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 rapael, rapael Isso é dog monstro, hein? A galera do Brasil vai cantar essa comigo, ó Vem, ó Vê se pior tem você Se demole na quebrada, na balada deu piscada E a gente se bica Tiver louca de cachaça Demole-se pra nós traçar E a gente fica Mina, mina, tu vai gostar Vai embrasar Mina, mina, tu vai gostar Tu vai sentar Mina, mina, tudo bem com você? Aham 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 Mina, mina, tu vai gostar Vai embrasar Toda vez que eu me arrepio em uma música, porra pó, cara O rapa aí você tá gravando Vai que eu vou meter de maluca aqui Da deu piscada Eu posso dar uma puxada assim Se demole na quebrada Melhor não, né? E a gente se bica Tiver louca de cachaça Demole-se pra nós traçar E a gente fica Mina, mina, tu vai gostar Vai embrasar Mina, tudo bem com você? Isso é dog monstro, hein? Aham Mina, mina, tu vai gostar Vai sentar Mina, mina Essa mina tá pegada bandidona do futuro Vixi Vai Você quer Ei, tudo com o teu lugar Ô véi, ô véi, eu tenho que sentir essa porra aí Ei, ei, ei Rafael Rafael Mina, mina, tu vai gostar Partículas do meu eu embrasante Olha o passinho Tu vai gostar Embrasar Isso é dog monstro Dois pra lá 225 pra lá Ô, nada a ver Tô embrasado Você quer Tô A Beijinho, dá Viola Empurrando o refrão Viola Olha o violino do quarto de empregada Viola empurrando o refrão Viola No chão Suingueira A legora desce com o negão Viola No chão Suingão Viola No chão Suingão A legora desce com o negão Viola 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 Suingão Ele é mexendo comigo nesse coladinho Eu perco o juízo Desliza a mãozinha em meu corpo Tô ficando louco A boca gostosa Viola Viola empurrando o refrão Suingão Viola Vai bem, vai bem Vai bem, vai bem Viola Viola Moção Suingão Suingão Viola 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 Moção Suingão Viola Viola Quarto de empregada Vai Vai Olha o movimento X Viola É madeira É um sucesso É madeira É um sucesso É madeira É um sucesso O que é uma rocha Venha mexendo comigo nesse coladinho Eu perco o juízo Desliza a mãozinha em meu corpo Tô ficando louco A boca Jogo pra cima Viola empurrando o refrão Viola Viola Suingão Viola Viola Suingão Suingão No chão Viola 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 Impurrando o refrão Viola Viola No chão Viola Suingão Viola Vai Viola Suingão Viola 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 значит Viola Suingão Suingança Viola empurrando o redão É na dança do Tiri Põe E todo mundo vai fazer A coreografia É fácil de aprender E todo mundo vai Vai decorar É fácil de aprender É na dança do Tiri Põe E é sucesso Põe, Tiri Põe, Tiri Vai, vai, vai É na dança do Tiri Põe 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 Olha o movimento Quarto de pregada E as paredes se balançam Vai, vai, vai Olha o movimento aqui, ó Pra frente, pra trás Pra um lado, pro outro É na dança do Tiri Põe, parceiro Não é pra botar a mão na cabeça E nem rebolando até o chão Não é pra botar a mão na cabeça E nem rebolando até o chão É na dança do Tiri Põe Que a galera vai Põe, Tiri Põe, Tiri É na dança do Tiri Põe Põe, Tiri Põe É na dança do Tiri Põe É na dança do Tiri Põe E todo mundo vai fazer A coreografia É fácil de aprender Um movimento a frente pra trás Na dança do Tiri Põe que é sucesso Põe, tiri, põe, tiri É na dança do Tiri Põe Levanta, ê, selecora Põe, tiri, põe, tiri É na dança do Tiri Põe Ei, Rafinha, a dança do Tiri Põe é sucesso Põe, tiri, põe, tiri É na dança do Tiri Põe É na dança do Tiri Põe É na dança do Tiri Põe Olha o movimento É na dança Jogou, jogou Pra cima Em quarto dia pra cada As paletes de balança E aí, Ricardo Que swing é esse, legal? É viola, é viola Você diz que eu sou fraco Que não sei fazer nada Que não sei beijar Nem abraçar Nem desejar Sei que te satisfaço Também não sou de aço Faça como eu faço Vem cá, vem aprovar É que eu te beijo e como É que eu te abraço e como É que eu te beijo e como Te, como, te, como Te, como, mulher É que eu te beijo e como É que eu te abraço e como É que eu te beijo e como Te, como, te, como Te, como da merda Por causa dessas coisas Você diz que eu sou fraco, que não sei fazer nada Que não sei beijar, nem abraçar, nem desejar Sei que te satisfaço, também não sou de aço Faça como eu faço, vem aqui, vem aprovar Quer que eu te beijo e como? Quer que eu te abrace e como? Quer que eu te beijo e como? Te amo, te amo, te amo, te amo, mulher Quer que eu te beijo e como? Quer que eu te abrace e como? Quer que eu te beijo e como? Mas é por causa dessas coisas que eu fico com menos amigas Fico com menos amigas, fico com menos amigas Fico com menos ao vivo, né? Agora, fico com menos amigas, fico com menos amigas, fico com menos amigas Vai gaçada, vai, vai gaçada, vai, vai gaçada Ai, ai delícia Entre quatro paredes ao vivo Você diz que eu sou fraco, que não sei fazer nada Que não sei beijar, nem abraçar, nem desejar Cheguei de satisfaço, também não sou de aço Faça como eu faço, vem aqui É que eu te beijo e como? É que eu te abraço e como? É que eu te beijo e como? Como te, como te, como te, como mulher? É que eu te beijo e como? É que eu te abraço e como? É que eu te beijo Mas é por causa dessas coisas Que eu fico com menos amigas 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 É ao vivo É verão, papai Entre quatro paredes é mais gostoso É o 7191770310 A galera de Macaúba está aí Vai Pode ser da liberdade Ou então a do retiro Um aceta no colo do pai 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 Emporra, emporra Uma senta no colo do pai Outra senta no colo do filho É assim mamãe Calma, pra que ficar nervosa? Eu sou experiente Meu pai já me ensinou E também ficou contente Pra que ficar nervosa? Eu sou experiente Meu pai já me ensinou E também ficou Pode ser da liberdade Ou então anda um retiro Sai do chão, sai e pô Uma senta no colo do pai Outra senta no colo do filho Uma senta no colo do pai Outra senta no colo do filho Esse é o swing Uma senta no colo do pai Outra senta no colo do filho Vai, vai, vai Uma senta no colo do Del Outra senta no colo do Brasil Vai, chorinho Um abraço ao meu parceiro Piscuila E Dunguinho, galera do quarto E Célio Mix, o melhor mixador da Bahia Empurra, calma Pra que ficar nervosa? Eu sou experiente Meu pai já me ensinou e também ficou contente Pra que ficar nervosa? Eu sou experiente Meu pai já me ensinou e também Pode ser da liberdade, ou então a doente Sai do chão, sai do pai Uma seta no colo do pai Outra seta no colo do filho Uma seta no colo do pai Outra seta no colo do Léo Outra seta no colo de Andrezinho Vai, vai Empurra, empurra, empurra É verão, neguana Entre quatro paredes é mais gostoso Lá em Cabo Sul, lá em Cabo Beach É... Rapaz, cê viu lá? Vai rolar um frevo hoje Hoje vai ter um frevo, vai A menina quer fumar rachis Amor A menina quer fumar rachis Togue o monstro A menina quer fumar rachis Amor A menina quer fumar rachis Togue o monstro Que eu te passei Toma, fuma, já fumei Tu tá tão sequela que nem viu que eu te passei Ela pediu o pretinho Querendo x comum Doida pra me confundir Fiz de que não vi Botou a mão no meu x Pretinho pro pretinho No seu paladar Eu e ela no kit Pretinho pro pretinho Eu e ela Carai! Foi uma sequência gigante De pato no dum Papapato no dum Contigo vai ser diferente É tapar no bumbum Tatapar no bumbum Aham Foi uma sequência gigante De pato no dum Patatatudum Isso aqui é dog monstro Arrochadeira com funk B A menina quer fumar rachis Amor A menina quer fumar rachis Amor A menina quer fumar rachis Amor A menina quer fumar rachis Essa vai bater em todas as raves Tudo bem com você? Tu tá tão chapada que nem viu que eu te passei Deixa eu ver isso aí, cara Eu acho que eu errei um detalhe aí Tu tá tão chapada que nem viu que eu te passei A menina quer fumar rachis Amor 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 A menina quer tomar escobit Amor A menina quer tomar escobit Amor A menina quer tomar escobit Amor Para os críticos, fica a sutileza do meu terceiro dedo A mina quer tomar bicicleta A mina quer tomar escobit A mina quer tomar escobit A mina quer fumar rachixe Ela quer tudo Existem várias coisas maneiras nesse mundo Mas eu te digo O dog monstro é maneiro, mané Tá gravando? Tá gravando? Ô Moura, coloca esse negócio pra embrasar no reggaeton aí Olha a viola do quarto de empregada aí, negora Pra que tanta informação? Muito conteúdo Se a galera gosta do pipidão Atenção Vinha Ô pra que arranjo? Pra que ter tom? Se a galera gosta Tum pipipidão Pra que arranjo? Pra que ter tom? Se a galera gosta Tum pipipidão Você vem sem o de arranjo e não arroça, não come ninguém Essa guitarra tira a onda Todo mundo vem atrás Mostra aí como é que faz Mostra aí como é que faz Ricadinho tira a onda Todo mundo vem atrás Mostra aí como é que faz Mostra aí como é que faz Pra quem arranja, pra quem tem dó Se a galera gosta do pipidó Pra quem arranja, pra quem tem dó Se a galera vai Pipidó, pipidó, pipidó Pipidó, pipidó Todo mundo aqui, todo mundo aqui, viu Pipidó, pipidó Pipidó, pipidó Deixa baixinho, deixa baixinho aí Deixa baixinho É o seguinte, é o seguinte O movimento é esse aqui, ó O movimento é esse aqui Todo mundo atenção Ei, menina Menina O movimento é esse aqui, ó Bota a mãozinha Bota a mãozinha assim Na forma de uma guitarrinha Levanta, pra cima Empurra então Pipidó, pipidó Aprendeu Você aprendeu Olha o movimento Pipidó Você vem sem o dia rango E não arrosta, não come ninguém Você vem sem o dia rango E não arrosta, não come ninguém Se guitarra tira onda, todo mundo vem atrás Mostra aí como é que faz, mostra aí como é que faz Ricardinho tira onda, todo mundo vem atrás Mostra aí como é que faz, mostra aí como é que faz Pra que arranjo, pra que ter tom, se a galera gosta Pra que arranjo, pra que ter tom, se a galera vai Pra cima, olha o movimento 4G pré-queda, aprendeu mamãe Viola Viola Vou por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez A rocha, a rocha, né, agora Entre quatro paredes, já ouvi, amor Alô, táxi, táxi de brumar, um abraço Olha, seu beijo é mais doce que o mel Eu vou das horas sempre pra poder te ver Nos seus braços eu me sinto lá no céu Todo dia, toda hora, o que eu quero é você Porque você fez isso comigo, me amou, me usou E no lixo você me jogou Agora não sei mais o que fazer Eu só tô bebendo uísque, cerveja por causa de balanças Vou por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez A rocha, né, agora O uísque pro povo, cachorro Entre quatro paredes Com abraço a toda a galera de Minas Gerais Que vem pra este dia nosso trabalho Olha, seu beijo é mais doce que o mel Eu vou das horas sempre pra poder te ver Eu me sinto lá no céu Obrigado pelo carinho, linda O que eu quero é você Olha, porque você fez isso comigo, me amou, me usou E no lixo você me jogou Agora não sei mais segurança Pega ela aí, por favor Pega ela, segurança, deixa aqui Vasca Vou por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Eu vou beber mais uma vez É assim que é rocha Deixa ela aqui, deixa ela aqui, deixa aqui Deixa a namorada, por favor Vou por causa dessa mulher Rocha aí, mamãe Já bebi duas por causa dessa mulher Olha como ela rocha, negão Olha aí Deixa baixinho, deixa baixinho Deixa baixinho, por favor Segura minha banda Vou por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Canta aí, tá lindo E eu disse pra você que ela vinha quebrar A rocha, negô, né? Jolinho É um 71917703 725822193 3883 Olha a dança do jacaré aí Na dança do jacaré É, 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 é Docinha do jacaré É, 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 é Docinha do jacaré É, 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 é Na dança do jacaré Jacaré, dança o RAMOLEJO Jacaré, comeu o roubo mal Jacaré, não ficam de tocar Fechando a foca nesse canavão É, 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 vai Na dança do jacaré É, 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 é Dancinha do jacaré, todo mundo vai com o jacaré, que é a forma de mim é crocodilo E oliguei todo, na beirinha da lagoa, oliguei todo, ó como ele tá de boa Oliguei todo, na beirinha da lagoa, oliguei todo, olha ele tá de boa Jacaré é da seu remolência, Jacaré é com o meu ovo mal Jacaré é no picão de toca, mexendo na boca, mexendo na mão Dancinha do jacaré Na dança do jacaré Na dança do jacaré Olha o movimento aqui, ó Abriu, fechou Na dança do jacaré Na dança do jacaré Dancinha do jacaré Abriu, fechou Abriu, fechou, movimento Tá lindo? Vai, empurra, empurra Então, então Quarto de fregada As paredes de Vanessa Aí mamãe, aí mamãe Joga o brazinho pra frente E venha ver como é Joga o brazinho pra frente E venha ver como é Joga o brazinho pra frente E venha ver como é Joga o brazinho pra frente E venha ver como é Vai É, 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 na dança do jacaré, é, 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 com um docinha do jacaré, é, 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 todo mundo vai no jacaré É, 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 é Oligator, na perinha da lagoa, Oligator, olha como ele vai de boa Oligator, na perinha da lagoa, Oligator, olha como ele vai de boa Jogaré, dança o embalmência, Jogaré, comer o lobo mau Jogaré, não fica de boca, beijando na boca, nesse caravão É, 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 sacode na dança do jacaré, é, 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 dancinha do jacaré É, 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 vai, todo mundo vai e vai, é, 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 na dança do jacaré É, 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 e na dança do jacaré, é, 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 dancinha do jacaré É, 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 na dança do jacaré É, 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 na dança do jacaré Crocodila Puxa cara, quarto de empregado é legal mesmo, viu? Onde foi que ela caiu? Au, 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 ela caiu no pica-pau Ela caiu no pica-pau Ela caiu no pica-pau Ela caiu no pica-pau Seu lobo mau, eu vou te falar Só pra se vermelha, acabou de contar Que sua fama de miseravão Acabou por onde pintou em cartão Seu lobo mau, eu vou te falar Só pra se vermelha, acabou de contar Que sua fama de miseravão Acabou por onde pintou em cartão O verdadeiro lascador da vermelha e agora Pico do do corpo Cabeça avermelhada Tem forma de perigoso Esse boneco é nervoso Pico do do corpo Cabeça avermelhada Tem forma de perigoso Esse boneco é nervoso O lobo mau levou uma galha O pequenino é animal Onde foi que ela caiu? Foi lá do pica-pau Foi lá do pica-pau Onde foi, parceiro? O que? Foi lá do pica-pau Não entendi Foi lá do pica-pau Foi lá do pica-pau Pica-pau nervoso Foi lá do pica-pau Foi lá do pica-pau Ela caiu no pica-pau Foi lá do pica-pau 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 do quarto de empregada Sai, sai Olha o pica-pau Pega o passarinho Pega o passarinho Eita passarinho da verda Vamos nessa Pica-pau nervoso É sucesso É sucesso Pica-pau Pica-pau Cuidado com minha irmã aí, rapaz Eu tô chegando Pesta porra E tá ficando bom Tá embrasando Ai, delícia Segura e não solta 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 Segura e não vai Se lampuza Segura e não solta Vai, neguada Segura e não solta Vai, mamãe Segura e não solta Segura e não solta Pica-pau Cabofete Vou te pegar de jeito, vou te dar um esculacho Em cima, embaixo, do lado, de quarto Vou te pegar de jeito, vou te dar um esculacho Em cima, embaixo, do lado, de quarto Eu gosto quando ela me chama, gosto quando ela me chama Gosto quando ela me chama, hein? De que, de taratão, de taratão, de taratão Solinho, me empurra, vai negou, vai, vai, vai Vai gostosa, entre quatro paredes Olha parceiro, já é vacilão Olha parceiro, vacilão Olha parceiro, já é vacilão Olha parceiro, vai Olha parceiro, já é vacilão Ei rapaz, rapaz, por favor, polícia militar Parceiro, já é vacilão Olha parceiro, vai Olha parceiro, rasga a neguana Empurra, empurra, empurra Vem com o peito, vem com o peito Vai, empurra Vem com o peito, vem com o peito Vem com o peito, vem com o peito, neguana Vai mamãe, vai gostosa, vai Vai, vai, vai Vem com o peito, mamãe Vem com o peito, mamãe Sim Vai, empurra Aquece medo, não bota Vai, bota, 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 bota Empurra, bota, bota, bota Que coisa linda, mamãe Eu disse bota, 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 bota Vai com o seu, mamãe Ei Moura, isso aqui se estourar vai ser bom viu Mas foi feito só pra nós comer água na roça mesmo Vai tocar no paredão e as novinhas vão dançar Ela gosta de dançar Vai tocar no paredão e as novinhas vão dançar Mas ela gosta de roçar Roçar, roçar, roçar Sarrá, sarrá, sarrá Sarrá, 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 sarrá Sinta, sinta, sinta Que pena, mas que pena Ela não tá na minha Que pena, mas que pena Ela gosta da amiguinha Que pena, mas que penia ela não Não tá na minha Que pena, mas que penia ela não Vai tocar no paredão e as novinhas vão dançar Isso é dogmonstro, hein? Empurros grave Vai tocar no paredão e as novinhas vão dançar Mas ela gosta de roçar Roçar, roçar Roçar, 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 roçar Roçar, 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 roçar Vem, vem, vem Então senta, senta, senta e arrebenta Então senta, senta, senta e arrebenta Então senta, senta e arrebenta Vai gostosa, então senta, senta e arrebenta Então senta, 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 senta e arrebenta Então senta, senta, senta A culpa é de Ricardo e Rafael Moura, Henrique Pimenta Isso é dog monstro, é 325% focado na missão Vai! Vamos junto, maestro! Vai! Ela tá com a qual? Aham Tira o pé do chão, sacode aí! Catuaba tá na mesa Relação fechada Catuaba tá na mesa E a moça tá bem agitada Vixi! Eita! Tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala Pirulite, eu na boca E a moça bebendo água Vixi! Eita! Tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala Pirulite, eu na boca E a moça bebendo água É pra tirar o pé do chão É pra tirar o pé do chão Pô! Rolsa dela na Bahia Uh! Tome monstro Catuaba tá na mesa Catuaba tá na mesa Ela só bebe água Catuaba tá na mesa E a moça tá bem agitada Vixi! Eita! Ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala Pirulite, eu na boca E a moça tá bebendo água Vixi! Ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala Pirulite, eu na boca E a moça tá bebendo água Tira o pé do chão Sacode aí! Isso é dog monstro, hein? Arrochadeira da Bahia